Oi docinhos, como estão? Pena aqui, mas não precisa de Itiro, Shone Kitam. Agora eu peraí pra pensar, eu acho que o nome do jogo pode ser o conto do garoto Itiro. Itiro é o nome dele, é porque Itiro é mão única. O que tem a ver, acho que tem a ver com a imagem do data de carregamento do jogo. Do menu do jogo que tem uma mão assim, opa, corta uma musiquitinha aqui né, deixar ele imobilizado. Bom, eu não consegui salvar nenhum lugar no vídeo passado porque veio um bicho lá e acho que eu sei, eu dei uma olhadinha praticada, acho que eu sei como vencer ele. Eu acho que meu jogo devia ter bugado, isso aconteceu uma vez no jogo da Danohara. Opa, deixa eu dar meu fone, em uma Danohara teve um nível do jogo em que bugou, eu atacava o personagem e ele não tomava dano. Era o meu inimigo, acho que foi na luta contra o Vendetto. Quem viu a Danohara lembra, eu não consegui vencer ele. Aí eu fechei o jogo, depois quando eu voltei ele começou a tomar dano, eu consegui vencer. Na primeira vez que eu joguei não deu certo, de jeito nenhum. E bom, tamo aqui né, eu parei aqui, a introdução do jogo não dava pra pular facilmente. Inclusive eu gostaria de achar um lugar pra salvar logo, porque esse negócio tá chato. Tá, eu dei uma olhadinha. Ei, isso agora foi um barulho, eu vou escolher a segunda opção. É só se imaginar, só pra dar uma diferenciada. Será que influencia alguma coisa? Como imaginei, consigo ouvir algo. Então é um ouvido biônico. Veio do segundo andar, como se fosse algo gastejando. E o povo ainda fica pra olhar, não vai embora. Tá, o segundo andar é onde eu tava né. Tá, a questão é onde é que eu vou né, depois disso. Eu quero só buscar um lugar pra salvar. Ai. O bicho louco apareceu. Já na escuridão. O que é essa coisa? Está com um sorriso estampado no rosto. Tá, peraí, acho que eu sei que eu tenho o que eu tenho que fazer, tá? Ação. Eu tenho que conversar com ela, vou ver se você faz logo do primeiro, tá? Conversar. E... Bora atacar. E tira, começou a falar com o Toco. Toco, lembro que você disse que está carregando a sua câmera. Sim, eu a tenho comigo. Beleza, então use o flash da câmera, quando essa coisa ficar confusa vamos correr dela. Tá bom. Ele não muda de expressão né? Toco, ataca. Eita, peraí, calma, calma, calma. Ah não é mesmo, já fiz. Tá, bora atacar. Ah não, não é mesmo, é ação. Aí, usa o flash. Tira, ataca. Agora, fuja, tá? Cadê o cara aí, peraí. Não era ação? Aqui, 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 aqui. Ah, velho, agora você quer me enferrar, tá? Pra onde é que eu vou fugir? Não, eu já tô no primeiro andar. Bora pro segundo? Ele não disse que era pro segundo andar? Ah, velho, isso aqui é o que eu faço aqui? Velho, eu vou deixar a menina... Fazer... Mas... Velho, o que é que eu... A minha menina deixa a menina pra trás? Ah não, Toco. Ah, velho, pelo amor de Deus, vai ter que voltar. Mas, velho, não deixa a menina... Preciso procurar pela Toco. Ai, velho, onde é que eu salvo? Velho, eu quero salvar esse jogo, por favor. Eu vou procurar pela Toco aonde? Preciso procurar pela Toco. Onde é que você vai, então? Velho, procura por ela. Ah, preciso procurar pela Toco, ela não tá... Opa. Quem é? Cuidado, os sete mistérios estão furiosos contigo. Você é um deles, né, piranha? Opa, desculpa, não posso falar de piranha. E eu tava falando isso no outro jogo. Ai, meu Deus do céu, pode fazer esse barulho? Eita! Ótimo, fantasmas. Por que ele usa esse boné? Vai procurar pela Toco lá no inferno, pelo amor de Deus. Preciso procurar pela Toco. Acho um lugar pra salvar que eu agradeço. Será que numa... Acho que nenhuma dessas vai abrir, né? Aqui? Vai, procura... Ah, tá, por aqui. Menina! Ih, tiro! Você se machucou? Estava sendo seguido pelo monstro? Eu estou bem, Toco, e você? Tô bem também. O monstro também não me seguiu mais do que isso. Tô mais desconfiado porque em Copse para a menina foi possuída pelo demônio, então... Aquele monstro, o que era? A garota da ponte. Ah, mas como assim? É um dos sete mistérios contados nessa escola. Peraí, da ponte? Não lembro. Sete mistérios. Vamos voltar pra casa agora mesmo? Sim. Vai estar trancada, né? Vamos voltar pra casa. Tá, bora. Por favor, me diz que ele não vai estar aí. Tá, vai estar trancada. A tranca não abre. Como sempre! Nossa, que surpresa! Eu estou tão surpresa com esse fato. Não pode ser! Deixa eu dar uma olhada. Por que a tranca, nessa hora, costuma sempre... O que faremos de tiro? O que vamos fazer? Alguém trancou a escola com a gente aqui? Talvez ainda tenha alguém na escola. Independentemente do professor ou aluno, vamos procurar alguém agora. Venha, Toco. Entendido. Peraí, deixa eu arrumar um lugar pra salvar... Ah, só dá pra salvar aqui. Dá pra salvar aqui, por favor. Peraí! Oh, filho! Uma máquina de vez automática. Não tenho vontade de beber nada agora. Peraí, dá pra salvar... Ai! Tá meio travadinho. Lá atrás tinha... Ah, eu não posso ir por aqui? A porta da sala de aula foi muito bem trancada. Vem, onde é que eu salvo? Pelo amor de Deus! Tem algo escrito no quadro de avisos. A Sociedade da Pesquisa de Ocutismo está à procura de membros. Para detalhe, fale com o Endo Kionmaru. Tá bom, né? Eu vou encontrar o Endo? Quer dizer, Enzo... Endo, tudo faz. Oh, Senhor! Oh, menina! E tira! Alguém foi para o terceiro andar! Vamos seguir! Menina! É a do clube do ocultismo? Ai! O que foi esse barulho agora? Véi, onde é que eu salvo? Vem da biblioteca, vamos dar uma olhada. Ah! Ah, é bem aqui. Ops! Eu derrubei um livro. Nossa, é um menino ou uma menina? Hã? Oh, você não é o Sasaki? É estranho para você vir até aqui, não é mesmo? Endo. Ah, é ele! Você conhece ele, Tiro? Você é a amiga de infância do Sasaki, Toko. Toko Suzuki, certo? É um prazer lhe conhecer. Sou o chefe da Sociedade da Pesquisa de Ocultismo, Endo Kionmaru. Ocultismo? Ah, o mais obscuro e fomos do clube da escola, né? Uma criança um pouco dura você, não é? Mais importante, e aí? Você está procurando investigar algo? Ou talvez você finalmente resolvesse juntar à Sociedade de Pesquisa de Ocultismo? Não, não é isso. Não conseguimos sair daqui. Hã? Como não conseguimos sair daqui significa que estão devendo algo? Não, não é isso. A porta na entrada não abre. Como assim? Ainda faltam sete horas para a escola fechar. E isso não é tudo. Nós encontramos um monstro estranho. O que está acontecendo com essa escola? Véi, a primeira coisa que você fala quando encontra o cara é isso. Véi, onde é que eu salvo esse jogo? Pelo amor de Deus! Um monstro estranho, você diz? Por que não me contam sobre? Véi, eu quero salvar o jogo, por favor. E tira o contor para o... Kyomaru sobre o que lhe havia acontecido. Será que o meu jogo está bugado? Entendo, compreendo. Opa, não sou o Lúcio. Compreendo o que houve. Em outras palavras, Sasaki, depois que perguntou ao Kokori-san sobre sete mistérios. No meio do Kokori-san, moeda de 10 yen saiu da sua mão. Você enfureceu com o Kokori-san. Véi, que cara abusado! Não pode soltar a moeda, não, é? E aí você encontra umas escadas do segundo andar, um dos sete mistérios. A garota da ponte. É bom que tenha escapado, mas a porta da entrada estava trancada e vocês não podem ir. E sai isso. E foi isso que aconteceu, né? Sim. Talvez uma distorção no espaço tenha acontecido aqui. Uma distorção no espaço? Mas o que significa? Isso não é um mangá ou anime. É um jogo. Em outras palavras, estamos por causa de algo. Não por causa do Kokori-san que o Sasaki fez. Nós somos levados a um mundo de uma outra dimensão. Aqui, seres reformados vagam. Invejando aqueles que vida tem. E vem atacá-los. E o que acharam dessa teoria? Como esperado do líder da sociedade de pesquisa de ocultismo? Mesmo a sua cabeça estando cheia dessas coisas e tal. Porém, por que não... Porém, por que não fui só eu, mas também a Toko e você... E você que acabaram aqui. A Toko, ela foi a principal que parou com o Kokori-san. Claro que ela seria pego desse jeito. Ah, é verdade. E eu? É uma boa pergunta. Não é como se eu estivesse no mesmo espaço que vocês. Talvez seja esse o meu modo de pensar. Nossa, chega dessa conversa difícil de entender sobre espaços ou modos de pensar e tal. Só quero saber como sair daqui. Esquece. Escureceu, não é? Que tal acender as luzes? Ah, tava escura. Eita. E para sair da escola, ajeitar a distorção desse espaço deve servir. E para fazer isso, não há outra escolha a não ser lutar contra os sete mistérios. Lutar contra os sete mistérios? Não diga algo tão retardado. Ah, cala a boca, menina. Se vocês encontrarem a garota da ponte, então também podem encontrar os outros seites. Verdade. E é óbvio que é um tanto impossível investigar a escola sem encontrar os sete mistérios. A garota da ponte aparecendo na escada. Demônio da sala de ciências. Ah, não. Sala de ciências, não. E o espelho de imensão alternativa. O cachorro zumbi da sala do diretor. A garota em chamas da sala de economia doméstica. O garota enfocado no terceiro ano. Grupo 2. Possuído no terraço. Além dos sete mistérios, vocês poderão encontrar outros estranhos fenômenos misteriosos. Se acabarem encontrando, o que farão? É impossível ficar fugindo pra sempre. Só uma solução. Nada além de resolver isso. Isso não é certo? Mas para resolver os sete mistérios, como que podemos fazer isso? Costumam pensar em jeitos de se proteger nessas histórias de fantasmas sobrevivências. Por exemplo, a Kushigakiona, quando ela perguntar se é bonita, responda algo como mais ou menos. Ah, é verdade. A Kushigakiona é uma lenda que tem uma mulher que tem uma boca cortada no meio, a boca toda aberta. E ela vai perguntar pra você se ela é bonita ou feia. Se você responder que ela é bonita, ela vai pegar uma tesoura e dizer que vai cortar sua cara pra ficar tão bonita quanto ela. E se você dizer que ela é feia, ela vai ficar com raiva e vai cortar você. E qualquer jeito você vai morrer. Se lembrar das palavras Murakazaki no Kagami, espelho roxo, até que tenha 20 anos você terá azar. Se lembrar das palavras... Tá. Mas se lembrar das palavras... Shiroi... Shujo... Cristal branco será salvo disso. Coisas assim. É mais que melhor abaixar um pouco. Tá. Os sete mistérios dessa escola não são exceções. Todos têm fraquezas. Mas que incrível, você parece saber muito. Embora meus conhecimentos não sejam perfeitos, sou o líder da Sociedade de Pesquisa de Ocultismo. Eu tô falando muito rápido? Se precisar de algo, pode falar comigo. Se quiser, é claro, eu posso ajudar. Endo. O que foi? Vou deixar ela contigo, por favor, fica aqui. Eu quê? E tiro, se for você... Se você for, eu irei com você. Você não pode. Fui eu que fiz essa bagunça, eu mesmo vou resolver isso. Isso é tudo, não vou deixar que ninguém seja pego por isso. Além disso, Endo é quem mais sabe sobre os sete mistérios e espíritos. É mais seguro assim. E você sozinha enfrentar o perigo? Isso é absurdo. Então, Endo, fique de olho na toco. E tiro! Quanto eu entrar na Sociedade de Pesquisa de Ocultismo, eu vou pensar sobre isso. Entendido. Não importa se for só a toco ou duas, ou mais pessoas, deixe comigo. Estarei contando com você. Caramba, vocês já são péssimos de ouvir as pessoas. Desculpa, minha querida, mas é segurança. Vai, eu quero salvar! Alguém me ajuda! Tá. Eu posso me mexer? Posso. E tiro, cuidado. Não morra. Como se eu fosse morrer. Ah, é verdade. Se algo vier a acontecer, me liga no celular. Pra que eu também... Porque eu também te ligarei. Certo? Então, cuidado. Aí, tu... Aí... Deixa eu perguntar algo? Perguntar sobre os sete mistérios. Ah... Peraí, ainda não. Então, se tiver mais alguma coisa pra perguntar, me pergunte. Porque eu te direi o que sei. Eu tô mais preocupada em saber onde é que eu salvo. Ah, tá. Salve o jogo. Salve o jogo, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Aleluia. Deus é mais. Ai, bom. Gente, esse vídeo tá ficando por aqui. Se parece que tem alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Cheio de livros. Tá, no próximo vídeo eu vou parar por aí. Eu vou parar por aqui. Graças a Deus, eu consegui salvar. Graças a Deus. Eu vou deixar aqui pro próximo vídeo. Eu vou perguntar pra eles sobre os sete mistérios. Tudo direito. E a gente tem que vencer eles, né? Eu não sei onde é que aquela menininha é. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha. Perguntar sobre... Tá, os sete mistérios. Tá, um, dois, três. Tá, o espírito de dimensão alternativa. Cachorro zumbi, a garota em chão, o garoto enforcado e possuído do terraço. Ah, tá. Não perguntar nada. Bom, gente, esse vídeo tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu já disse isso. No próximo vídeo não vamos ver mais. Fiquei bem apreensivo, mas a gente conseguiu fugir. A gente deu um jeitinho. E eu espero que eu tenha mais sorte na próxima. Eu vou tentar prestar mais atenção nas coisas. Com precaução, né? Pra gente poder fazer tudo direito. Olha ali a menina andando só... Andando parada. Opa, soluço. Bom, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Opa. Tchau.